Só a lavar para quê, mano? Isto é a tua função, mano. Não é só esfregar, mano. Não é, mas tão entretido. Mas está a lavar por ti. Pô, não sei o que vai estar a arrumar a louça, mano. Já, já. Porquê? Mano, acho que o filho da Valdão já está só aí. O quê? Um jantar? Esta é a voz, Nuno. Deve-me uma boa razão para estar mascarado de Campino. Campino? Parece um Wally. Parece um Wally. Porque está aqui o tom manso. Campino, vós. Parece um Wally. Com a árvore, olha para o teu cenário. Parece um Wally. O que é que eu vós disse? Mascarado de Wally. Campino. Olha que legal está. Parece que ia te fazer a brincadeira de Cátia. Cátia, deu-me uma boa razão. Vou estar só a descaminhar. Está a falar a sério, vós? Mascarado de Campino é uma boa razão para o mascarado de Campino. Já estão de fumar a mim mais. Isto não é nada. Isto não é nada. É porque Campino é alguém que tem... Tem o quê? Tem campos, queres ver? Campino é o pessoal desta hora. Eu não estou a gostar de nada. Pelo contrário. Mas qual é a cena? Mas qual é a coisa? Ah, estou pronto. Não estou a curtir, juro. Não estou a curtir. Não estou a presidir. Não estou a presidir. Não estás a contar tudo o que tens para me contar.